O 19º Encontro de Folia de Reis de Monte Carmelo foi realizado nesse domingo. O evento contou com a participação de várias folias. A festa contou com a presença do público que acompanhou cada apresentação. Isso é uma beleza, isso é uma cultura muito grande, trazer do passado para essa juventude que tem muitos jovens que nem sabem o que é Folia de Reis, os três reis macros. Isso é uma coisa muito bonita que Monte Carmelo resgata através da Casa da Cultura e a gente fica muito satisfeito como carmelitano de acolher esses tantos foliões de todo o município e região. No espaço cultural ainda foi servido o almoço. Vários voluntários ajudaram na preparação. Olha, para nós que é devoto dos santos reis, um serviço voluntário que para a gente é gratificante, né? Porque praticamente nós estamos em todas, né? E não é diferente dessa de santos reis ou encontro de folia, que a gente não vai deixar de participar, né? Para a gente é muito gratificante e nós que é devoto dos santos reis, para a gente é muito bom. Junto com a celebração litúrgica, as folias ou os reisados enriquecem a comemoração do nascimento de Jesus e a sua manifestação entre os povos. Momentos especiais para os devotos. A oportunidade de nós realmente valorizar essa cultura bonita que traz para nós, né? A evangelização, o próprio Jesus que nasceu na Gruta de Belém, os reis magos simbolizados, né? Por aqueles que vieram adorar o menino Jesus e reconhecer como o rei dos reis, né? Levando os seus presentes. Deus começa lá na glória, nós é no tal de Belém. Deus começa lá na glória, nós termina em Belém. Ai, ai, ai. Foi que hora abençoada, foi que hora de alegria. Foi que hora abençoada, foi que hora de alegria. Para a gente lá de Indianópolis é uma honra da gente ser convidado, para a gente poder participar do encontro com o Rio de Reis aqui em Monte Carmelo. É uma tradição e a gente, como é muito devoto Santo Reis, é a gente, aonde a gente é convidado, a gente faz todo o esforço para poder estar lá presente. Uma alegria, uma satisfação e hoje temos o prazer de ter vários grupos de outras cidades também vindo participar conosco. São mais de 15 mil refeições hoje distribuídas aqui no Espaço Cultural. Além disso também, quase 20 folias se apresentando. Isso não chega a mais nenhuma até o período da tarde. Para nós é um momento muito especial, é esse momento de conversar com a cultura, mas também conversar com Deus. Que nasceu a salvação Que nasceu a salvação Eu vou pedir uma salva de palma Pra Jesus a salvação Pra Jesus a salvação Eu vou pedir uma salvação Eu vou pedir uma salva de palma Pra Jesus a salvação Pra Jesus a salvação